Como é que você está vendo a cultura popular hoje? Como é que você está vendo o Brasil hoje? O Brasil está mais bonito hoje? Você resistiu a uma ditadura aí que atrapalhou bastante a vida da tua geração? Mas continua ela, o processo aquilo que engendrou aquele ditatorialismo, que na verdade é essa coisa do autoritarismo, ele continua. Nós não mudamos não, meu filho. Tirou a farda, agora está disfarçado. Você sabe isso, né? Não mudou nada não. Agora, isso noteia muito, sim, porque é um mau exemplo, sabe? Aí você vê hoje uma renca de prefeitos aí de Minas Gerais e os da Bahia. Meu Deus do céu! Junto com o promotor público, entendeu? A mesma coisa o cara que fura aquele buraco lá em Fortaleza, entendeu? Fez uma casa de terra vegetal e ali faturava bem, porque saía caminhões e caminhões, abria um buraco e abria um buraco lá no Banco Central. Meu filho, pra mim não faz diferença nenhuma. Bom, independente disso, né? Como é que está a cultura hoje? É, exatamente. Eu acho assim, você vai, por exemplo, num lugar pequeno, como esse sertão, ali é uma devoção que chega para o panadismo, né? Mas aí se você vai para um outro lugar, vai para um outro lugar, são focos, né? São focos que acontecem, né? E ali tem uma forma de respirar. Eu chamo sobrevivência que respira, respira uma história. Você não está já normatizado, né? Porque a tendência do mundo é hegemonizar, homogenizar, né? E a gente, o local lutando contra esse global, que não é global, não é mundialização de nada, né? Então isso já está na Índia, a luta está ali e tal. Agora os governos ainda estão fordistas. E aí, enquanto a alta ponta do capitalismo é toyotista, né? Eles ainda estão falando de desenvolvimento, sabe? De Ford, né? Não tem nada a ver. Eu penso que o mundo é diferente. Olha, hoje se faz um mapeamento da... No Brasil existe um mapeamento de todos os focos de economia solidária, onde as pessoas têm. Ninguém sabe disso. Nem o governo toma conta, nem quer saber de nada, não. Mas existe. São formas de sobreviver, né? É isso aí, meu querido. E a música está nesse bojo aí, canta ali, canta ali, aprende com o povo, né? Viva o lirismo. Viva! Viva o lirismo. Viva! Como é que aquela música é sua? É, é o barulho de Santo Reis. Esse mundo está queimando que nem pé de cansação. Ai, ai, meu Deus, quanto espinho o coração. Mas a gente vai em frente. Obrigado, né, senhor? É bom, viu? É bom!